Bom dia, pra quem o dia tá bom? Que cara é essa, Michael? Maikinho, meu filho, fala pra mim, tu tá com uma cara de que comeu e não gostou? Ó, que não comeu ainda dá tempo, tá? Adoraria, Tete. Adoraria, Tete. Mas não quero não, obrigado. Mas fala aí, Michael, que bicho te mordeu? Não sei, eu tava dormindo. Mas não é por causa disso que eu tô preocupado, não. Você tá preocupado com o que, Maikinho? Sumiu uma coisa muito íntima minha. Ih, olhando daqui, sumiu mesmo. Maikinho, tu me deu a oportunidade com dois minutos aqui, ó. Não é nada disso que eu tô falando, não, Terezinha. Eu tô falando de um objeto pessoal, da minha pessoa. Não, gente. Não, peraí, aconteceu com você também, então. Ô, Terezinha, tem algum ladrão aqui nessa casa? Não, porque a minha pochete sumiu. O seu pau de serva também. E a Jéssica mandou mensagem no grupo também falando que alguma roupa fitness dela tinha desaparecido. E Maikinho tá miudinho, quer dizer? Ô, Maikinho, por que você não fala pra gente que coisa foi essa que sumiu que a gente pode te ajudar a procurar? Eu não posso contar, Suzana. Acabei de falar que é uma coisa íntima. É uma coisa tão íntima que nem eu mesmo saberia se eu não soubesse de nada. Vem cá, Maikinho. Vem cá. Não gosto de ver triste assim, não. Ô, que aí... Vem cá. Falar um negócio contigo. Tá certo de você não confiar nela, biscateira, safada, feia, bagulhão. Mas nem em mim, tu pode confiar. Fala pra mim, fala pra... Olha, pra mim chega, tá? Porque eu tô cansada de ouvir desaforo. Fica vocês dois aí. Bom dia, Praia Grande, adjacências. Trouxe meu corpinho pra passar o final de semana. Podem usar com moderação. Que fosse tu, ficava esperto e guardava tua mala. Tô falando da miudinha aqui também, da vermelha. Zélio, que mal lhe pergunte. Tem um ladrão nessa casa? Tem um ladrão nessa casa? Você não tá ouvindo o que ele já falou? A gente tá tendo que repetir. Tá falando. Lá, drão, ovo. O Sônia tá batu. Lá, lá, n, dá, ó, tio, dão. Pera aí. Ó. Olha aí, ó. Isso é uma coisa muito difícil de acreditar, porque essa casa é cheia de gente. Entrar um ladrão aqui, ele deve ser um gatuno esperto. Zélio, duvido muito que seja um gato responsável por esses crimes, tá? Até porque quem roubou a gente, eu tenho certeza que sabe ler. Como é que tu sabe? Porque o objeto meu pessoal é de ler. E eu não posso falar mais nada, tá? Você tá fumando aquelas paradas? Olha só. E se o ladrão não entrou aqui, hein? E se ele já estava aqui dentro? Gente. Gente. O meu maior sumiu. Roubaram o meu maior. Ninguém entra, ninguém sai. Todo mundo no chão. Enquanto não aparecer o maior da dona Jô. Carô, a gracinha parou, a palhaçada. Tu é boba. Que eu agora mesmo aproveitava a oportunidade, a papai é peladinha. Eu mesmo uso o fio dental, porque eu gosto de deixar o meu mexilhão respirando. Eu vou lá dentro pra ver se eu acho o meu pau de serva. Sai. Olha você e esse pau de serva, hein? É... Não, é só de estimação. Sem. Ei, você nem olha pra mim porque eu não uso maiô, tá? Não me favorecem nádegas. A minha bunda é muito cabeluda. Ah, gente, vamos parar com esse papo.